É, hoje é dia de Palmeiras e Corinthians, e por isso hoje a gente vai relembrar mais um desses clássicos que entraram pra história. Esse jogo foi em 1991, e velho, naquela época não era fácil ser palmeirense não. Normalmente tinha meia dúzia de gato pingado que trouxe o Palmeiras na escola, e se perdesse pro Corinthians, velho, era melhor simular uma contusão, estilo curtindo a vida doidado e dar o balão. Mas nesse jogo em específico o Palmeiras ganhou, e o nosso convidado de hoje, o Betinho, fez os dois gols daquela vitória, ele que era um dos melhores jogadores do Palmeiras na época, que era um pouquinho antes da Parmalat, né? E esse jogo não valeu o título nem nada, mas ele entrou pra história por um motivo infame, é o jogo da cusparada do Neto no excelente juiz José Aparecísio de Oliveira. Então fiquem aí com a conversa do Juba com o Betinho, aproveita que vai ser bem melhor que o jogo hoje, estou te falando, hein? E até semana que vem, abraço! Fala galera, de volta com mais um TBT, antes de apresentar meu convidado, por favor, curta, dá seu like, assina o canal, participe. Hoje eu tenho a honra de apresentar o meu amigo Betinho, e a gente vai falar talvez daquele que seja o maior clássico do futebol brasileiro, Palmeiras e Corinthians. Betinho, tudo bem com você? Tudo bem, Francisco, é um prazer estar falando com você, é uma satisfação muito grande. Que legal, Betinho, que além de ter jogado no Palmeiras, ele foi criado no Juventus, né? Então o cara que bebe daquela água, que come daquele canole, ele tem algo especial. Betinho, a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians, aquele jogo de 91. Você foi um grande jogador do Palmeiras, mas de uma época em que o Palmeiras tinha as vacas magras. Como que era uma semana de clássico, Betinho? Quando você vende resultados bons, aí você tem uma semana maravilhosa para encarar o clássico. E nesse jogo especificamente, se eu não me engano, a gente vinha num momento bom, então foi uma semana um pouco mais tranquila. E aí conseguimos um resultado e eu tive a felicidade de fazer esses dois gols aí. Palmeiras e Corinthians é sempre algo especial, né? Como é que foi o vestiário? Como é que foi a pré-eleição? O que o treinador normalmente comenta é assim, ó, num clássico eu não preciso motivar ninguém. Vocês já estão motivados por si só, né? Porque é um clássico, né? O que eu quero de vocês é concentração do primeiro ao último minuto, porque você ganha um clássico no início do jogo, como pode perder um clássico também. Então se você conseguir manter a concentração e o equilíbrio, aí você vai conseguir fazer o que você sabe fazer, né? Que é jogar bola, né? Sim, e falar em perder o equilíbrio, o Corinthians teve um jogador expulso, acho que no primeiro minuto de jogo, né? Primeiro ou segundo, o Márcio foi expulso. É, não foi assim tão no início, né? O Márcio normalmente ele já chega chegando logo de cara para mostrar o porquê ele está ali, né? Bacana. Bom, você abriu o placar com gol de pênalti, qual que é o sentimento? A hora que você, o que passa pela cabeça de um atleta num clássico, num murumbi cheio, pegar aquela caminhada que você ajeita a bola, olha para o goleiro, juiz a fita, o que roda na sua cabeça? É, é assim, ó, tudo é questão da confiança, né? Como eu estava vivendo um bom momento dentro do Palmeiras, né? Mas não tem jeito, né? Antes da batida, te vem esses sentimentos, né? Putz, se eu perder esse pênalti, o que isso vai representar, né? Mas também para o outro lado, pô, se eu fizer esse pênalti, a importância. Então tem esses pênaltis. Mas o mais importante é você estar tranquilo em relação àquilo que você vai fazer. E o Ronaldo, por coincidência ou não, o Ronaldo, eu tenho uma história assim, bonita. Eu fiz gols no Ronaldo no Juventus, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Japão. Teve um amistoso com o Corinthians e Japão. Eu fiz gol no Ronaldo. Então o Ronaldo é um cara assim que, para mim, é o meu goleiro da sorte, vai, vamos dizer assim. Ah, que legal. Betinho, ó, nesse jogo houve algo bem diferente, algo bem feio, né? O Neto acabou sendo expulso e deu uma cusparada no árbitro, né? Qual que era o clima depois que aconteceu um lance desse? Que é um lance feio, ninguém deve ter gostado do que aconteceu, né? É, exatamente. Aquilo que eu falei de equilíbrio, né? O Neto, em 90, no Corinthians, ele foi o destaque, né? Que acabaram sendo campeões brasileiros. O ano anterior que ele fez, ele achou que estava acima de tudo. E ali no Corinthians, o Neto era o cara que mais se irritava facilmente. E aí, é lógico que também a gente tira proveito disso, né? E foi o que aconteceu. Nós fizemos o gol, estávamos na frente, né? E aí acontece esse tipo de situação. Que aí ele vai em cima do juiz, o juiz expulso. E aí o... Foi o aparecido, né? Foi o aparecido. Chegou, deu o cartão amarelo pra ele, ele ainda insistiu, reclamou, reclamou. Aí veio o vermelho, né? E aí depois ele... Depois deu a entrada no Céu da Sampaio, né? E mesmo com um a menos, ficou 10 contra 9. O Corinthians conseguiu o empate. E aí, como que é... A gente sabe como que funciona o lado deles, né? A torcida inflamou. Como que é enfrentar a fiel torcida inflamada, Betinho? É, assim... Jogar no Murumbi era muito bom, né? Porque os clássicos eram divididos a arquibancada lá em cima, né? Então era... Pô, era fantástico, né? E isso... E no clássico, aí... Como você citou, né? A torcida do Corinthians, ela é diferenciada nesse sentido. No sofrimento, ela continua empurrando os jogadores. E o time do Corinthians, assim, ó... Tecnicamente, acho que um pouco inferior a nós, mas de um time muito aguerrido, né? O Márcio, o Rossini, o Wilson Mano. Entre outros jogadores, né? E aí os caras iam na vontade. O Wilson Mano faz o gol de falta, né? Faz um a um. Exato. Faz um a um. E a torcida vem. E mesmo com um a menos, aí os caras vêm na volúpia, né? Mas aí nós tivemos... Acho que, assim, o equilíbrio é necessário. E aí até a jogada do segundo gol... Que belo gol. Se quiser comentar... Mas o Lima... É um atacante. Ele era criado a base, foi colocado nessa partida. E ele que faz a carreira. Verdade. Só que no início da jogada, ele pisa na bola, cai, levanta. E aí sai conduzindo, faz o drible ali, acho que no Ezequiel. Mais uns dois ali que estavam nele. E ele toca de lado pra mim, né? E eu, da entrada da área, acerto um chute rasteiro no canto ali, fazendo dois a um. Isso é excelente. E como foi pra você sair de um clássico, como homem do jogo, ganhando todos os prêmios? E me fala, como é a semana de um jogador, depois de ter feito dois gols no Palmeiras e Corinthians? É verdade, assim, nós tínhamos já feito alguns outros clássicos, né? Contra o Corinthians, inclusive, eu fiz gols, né? Teve um que nós perdemos dois a um, eu fiz um gol. Teve um no Paquembu também. Então, contra o Corinthians, eu tinha felicidades, né? De fazer gols. Mesmo, às vezes, perdendo, mas fazia o gol. Então, foi uma semana assim pra mim, andando nas nuvens, né? Com certeza. E me fala uma coisa, pô, a gente fala de você, fala do Sampaio, fala do Lima, que era um bom jogador. O que que faltou? Fala do Odair, né? Odair, que é o lateral direito, que é meu amigo, chegou a jogar na seleção. O que que faltou pra esse Palmeiras ser campeão, Betinho? Eu acho assim, ó, duas oportunidades que eu falo que foram reais do Palmeiras chegar na final e a chance de ser campeão era muito grande. A de 90, que foi a final com o Caipira, né? Bragantino e Novo Horizontino. A gente, o Jair Pereira é nosso treinador. A fase de classificação, o Jair tinha o time na mão. A última, o último jogo da fase, nós jogávamos contra o Bragantino em casa e o Corinthians contra o Quim Jau fora. Aí a gente pede em casa pro Bragantino, acho que 2 a 0, 1 a 0, uma coisa assim. E o Corinthians ganha fora o gol do Neto, um gol limpo. O Corinthians termina em primeiro a fase e a gente em segundo, mas não mudaria nada. Aí o que que acontece? Uma, a gente classifica pro quadrangular final, a diretoria manda o Jair Pereira embora e traz o Tele Santana. O Tele, ele não conhecia o nosso grupo. Então ele teve que a gente se adaptar a ele, ele... E isso deu uma dificuldade. Um outro de 91 contra o São Paulo. É, eu ia te falar disso antes. Você ficou com vontade de agredir o Aguirre Garay? Porque aquele gol ele não pode perder nunca, velho. Eu vejo a área, tava ali só por tá, né? Tava com um dinheiro de mala branca, mas enfim, fez a parte dela. Nós tínhamos que ter ganho naquele jogo. Só dependia da gente, né? Agora você ia falar de um outro São Paulo um ano depois. Mas pouca gente lembra. O São Paulo, por um regulamento esdrúxulo, ficou fazendo pré-temporada. A maior parte do campeonato tinha um grande time. Só que o Palmeiras só cai no grupo do São Paulo porque toma um gol do Vladimir, da portuguesa, 49 do segundo tempo no Pacaembu. E aí... Tava 1 a 0 pra nós, né? Isso, aí no primeiro jogo o Ivan teve uma tarde muito infeliz. Falhou em dois... Falhou em dois, né? Falhou em dois os gols. E no segundo jogo, aí quem perdeu o gol foi o Evair, né? Ele chuta uma bola na trave que ele podia ter entrado com bola e tudo. Eu acho que faltava alguma coisa pra aquele Palmeiras. Sei lá, talvez tenha enterrado um sapo atrás do gol do Palmeiras. Mas aquele time era um time que merecia a vitória. É, então, esse de 91, eu também acho que assim... A gente era até mais forte do que o time de 90. Tinha qualificado mais. Tinha chegado o César Sampaio, o Evair, o Edu Marangô. Era um time mais forte do que o de 90, sem dúvida nenhuma. E nós chegamos muito bem nesse quadrangular. Chegamos com força. Aí tivemos essa infelicidade realmente do Ivan ter tomado. Foi 4 a 2 e fomos pro último jogo empatado em pontos, né? Só que o São Paulo veio de uma condição, teoricamente, lá da segunda divisão. Um grupo mais fraco e fez pontuação muito mais forte do que a gente, né? E aí, consequentemente, o empate é do São Paulo. E realmente, essa bola do Evair na trave. Então, são duas bolas, né? A de 90 da Gui Rigaral e a de 91 do Evair, né? Que infelizmente não conquistamos o título. Foi um massacre. Só deu o Palmeiras o jogo inteiro. E, infelizmente, a bola não quis entrar e não foi pra ser daquela vez. Por que que vocês não permaneceram? Por que que tiraram vocês do time? Eu lembro que foi... A torcida protestou muito, entrou a Parma lá, tinha um caminhão de dinheiro. Primeira medida, tirar os dois melhores jogadores do time. Por que aconteceu isso, Betinho? É, a minha situação era assim, quando eu saio do Juventus e vou pro Palmeiras, não é o Palmeiras que me conta. Era um empresário, torcedor do Palmeiras, que era muito amigo do Faquina na época, né? Que era o presidente. Aí surge a Parmalat. O Faquina sai, entra o Mustafá e aí o Mustafá fala, ó, a Parmalat chegando, ela vai trazer jogadores. Quem não for do Palmeiras não vai permanecer. Então, eu acabei saindo nessa situação, porque eu não pertencia ao Palmeiras, né? Pô, talvez tivesse uma carreira até mais gloriosa, né? Chegasse até a disputar a Copa do Mundo. Na hora do filé mignon tirar, tiraram vocês. Aquilo foi um verdadeiro absurdo. E me fala do Betinho hoje. Como é que foi essa carreira de treinador? Onde você tá hoje? O que você almeja? E quem foram suas referências? Em 2014, eu vou lá pra Sergipe. Vou lá pro Nordeste, né? Conheci o Nordeste. Eu só conheci o Nordeste a trabalho, né? Jogar e voltar. E aí, eu de 2014 até agora, 2020, eu estava lá. Eu fui bicampeão estadual. Subi da Série D pra Série C com confiança. Dirigi o Sergipe, que é uma outra equipe grande do estado, né? Que lá é o Confiança, o Sergipe, eu e o Itabaiano. Eu dirigi as três equipes lá. E agora, recentemente, eu tava no Freipolistano. Um time do interior, tipo o Bragantino, assim. Nós fomos campeões estadual no ano passado. E disputamos agora o estadual esse ano, mas não conseguimos. Távamos na briga pelo bicampeonato, mas não deu certo. Agora eu tô em São Paulo. Retornei pra cá, tô disponível aí no mercado. Ah, que bacana. Bom, Betinho, foi um prazer falar contigo. A gente vai ficando por aqui. Pô, não se fazem mais clássicos igual antigamente. Esse clássico, com certeza, ficou na cabeça da torcida hoje. E os clássicos, pra você ter uma ideia? Hoje não, porque é pandemia. Mas se não tivesse a pandemia, os clássicos em São Paulo, com uma torcida só. Olha que absurdo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Tem dois tempos, fica por aqui. Obrigado, obrigado, Betinho. Até a próxima. Nossas Memórias Tchau, tchau. E aí Amém